Nada mal Não fazia sete dias que a gente terminou E já tá desfilando com um novo amor Eu não representava nada Eu não representava nada Ele disse pra me esquecer, mas não tomou cuidado Agora é você que vai pagar dobrado Quando sentir a minha falta Quando sentir a minha falta Vai chorar em dobro Eu vou viver só pra te ver sofrer em dobro Não vou parar enquanto eu não te der o troco Eu vou parar, não vou parar Vai chorar em dobro Eu vou viver só pra te ver sofrer em dobro Não vou parar enquanto eu não te der o troco Você vai pagar, você vai pagar Você vai pagar em dobro E você tá bem acompanhada com esse cara agora E pelo que eu tô vendo não me quer de volta Será que realmente sofreu tanto assim? Não fazia sete dias que a gente terminou E já tá desfilando com um novo amor Eu não representava nada Eu não representava nada Ele disse pra me esquecer, mas não tomou cuidado E agora é você que vai pagar dobrado Quando sentir a minha falta Quando sentir a minha falta Vai chorar em dobro Eu vou viver só pra te ver sofrer em dobro Não vou parar enquanto eu não te der o troco Não vou parar, não vou parar Vai chorar em dobro Eu vou viver só pra te ver sofrer em dobro Não vou parar enquanto eu não tiver o troco Cê vai pagar, cê vai pagar Cê vai pagar em dobro Cê vai sofrer em dobro Cê vai pagar em dobro